No dia 12 de maio, eu joguei aqui neste canal o que eu considero como um dos piores jogos de terror que eu já vi em toda a minha vida. E eu estou falando aqui do Afflicted.me. Pra quem não chegou a ver aquele vídeo aqui no canal, fica tranquilo que você não tá perdendo nada. Era basicamente um jogo de, sei lá, 3 minutos de duração com um jumpscare que ficava travado eternamente, né? Porém, eu recentemente tive conhecimento de que aquela se tratava de uma versão anterior do game e que agora ele foi atualizado com novas fases e com uma história concisa. E é exatamente isso que estamos prestes a ver neste exato momento. Será que o jogo vai conseguir se redimir? Vamos descobrir. Ok, senhoras e senhores. Aparentemente, vamos começar aqui exatamente como começamos na outra versão do game, né? Com essa tela de loading aí remetendo, obviamente, ao Sega Sonic The Red Dog, que é o jogo que marcou a estreia do Mighty do Ray, né? Os personagens lá do Sonic Mania Plus Deluxe Origins, não sei das contas lá, tá? Bom, estamos na gameplay aqui agora, tá? Uma das coisas que eu gostei muito na primeira versão, que eu lembro, foi a identidade visual diferenciada deste game aqui, que eu achei bem legal, né? Mas, infelizmente, o jogo deixou muito a desejar. Vamos ver se agora vai ser de... Ô, loco! Eu tenho um double jump? Não lembrava que eu tinha isso na outra versão. Peraí. Ah, dá pra pular na árvore, velho. É impressão minha ou esse jogo parece que tá muito mais bonito do que o outro, velho? Eu não sei, parece que teve uma incrementada muito boa no visual. Oi, Tails! E aí, meu nobre? Tudo bom? Meu fio, tá tudo bem aí? Você tá hiperventilando aí? Tá tranquilo? Ó, eu consigo falar se eu apertar pra cima, ó. O Sonic, ele vai olhar pra cima, abrir a boquinha aqui, tá ligado? Aí dá pra meio que falar, me comunicar com o Tails aqui, velho. Uma linguagem diferenciada. Ai! Desgramento. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Ok, o jogo tá funcionando perfeitamente bem aqui. Dá até pra passar por cima do Looping, que parece mais um Ornel Ring estragado de três meses, tá ligado? Então, vamos... Opa! Meu Deus! Tá. O level design eu já consigo ver que é... Peraí, o que é isso aqui? Quem é você? Oi, moço, tudo bom? Você é o quê, mano? É o Lobo Mau, velho? Tá procurando a Chapeuzinho, velho? O que é isso aqui? É um sorvê... Eu não tô identificando o Kiko nem isso aqui, mas enfim, é alguma coisa, né? Tá, parece que a gente tá explorando, obviamente, a cidade, né? Da galera toda, né? Do Sonic, do Tails, do Lobo Mau aí, de Chernobyl. Toda a galera... Opa! Vamos dar uma voadinha. Tem que só tomar um certo cuidado pra eu não travar em nenhum jumpscare, né? Eu fiquei meio pilhado. Eu não sei até agora se foi bug... A hitbox tá boa, viu? Boa demais! Toma, seu otário lixo! Eu gostei da animação de corrida do Sonic também, também. Nossa senhora! Olha a velocidade do bicho! Ah, faz fácil, faz. Só que, hein? Nice, velho! Peidou e vazou. Ah, eu tô preso aqui, ó. Ó! Moonwalk aqui, ó. Moonwalk de saída, velho. Olha! Meu Deus! Ele só vazou, cara. Peraí, peraí. Nossa! Hã? O que é isso? Oxi! O jogo... O jogo tem cutscene 3D? Peraí, peraí, peraí. A gente já chegou num novo patamar aqui. O jogo tem cutscene 3D? Mano, a última vez que eu acho que eu vi isso num jogo de terror.ez, eu acho que foi no toystory.ez3, velho. Nossa, mano, que doideira, velho. Dá pra voltar aqui? Infelizmente, não dá, né? Ok, vamos prosseguir aqui, então. O Sonic não tá com muita vontade, né? Mas vamos que vamos, né? Ele acordou aqui nesse mato sem cachorro e sem... Ah! Eu odeio soluçar, porque eu não consigo rir. E eu começo a soluçar aqui, velho. Acho que agora passou. Ok, vamos retomar aqui a gameplay, né? Vou fingir que isso não aconteceu. Eu ainda consigo dar o duplo pulo, pelo menos, ó. Essa música bizarra de fundo. Um monte de animal morto. Literalmente morto, desfahecido. Mais um drink pra gente pegar, pra evitar que a gente morra de instantaneamente. Eu mal consigo ver o que tem aqui, velho. Eu consigo ver um pouquinho, quer uns animais e tudo mais. Isso aqui parece, sei lá, um corpo com uma cabeça despedaçada. Uma ca... Ah, Sonic. Ai! Esse maldito jumpscare desbraçado. Que isso? Nossa, eu achei que era uma bunda azul. Tá até convincida. A Domalia? Ele usou a dublagem do Eggman do desenho, velho. Só que com, obviamente, inteligência artificial, né? Ok, então... Aparentemente a gente... Nós somos um experimento, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu me lembro. E... Tamo aqui agora, né? Cutscene 3D, dublagem. Isso aqui já deu um up, velho. Já foi de menos 1 a 500, tá ligado? Comparado com os outros tipos de jogos de terror que a gente joga. Mas não, tá muito legal aqui, cara. O Sonic também... Eu percebi que ele tá muito mais rápido. Essa animação de correr do Sonic é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, tá ligado? Vamos lá, Sonic. Cuidado pra não cair aqui. Ele dá o outra... Não, ele não dá o Super Peel Out. Eu só dá o Spin Dash. Mas tudo bem, tá ótimo já, velho. Normalmente os jogos com essa mecânica aqui do... Simple Sonic Worlds, ou Not So Simple Sonic Worlds, tem... Todas as habilidades do Sonic liberadas já, né? Eu ouvi o gritinho do Michael Jackson, hein? Hey, Michael! Opa! Peraí, tem que entrar aqui. Calma, passei reto. Eu tenho que correr, será? Acho que eu tenho que correr, hein? Peraí, peraí. Vamos do Spin Dash! Eita, baga... Ai! Meu Deus do céu, calma. O cara é tudo babro, tudo nervoso. Peraí. Nossa senhora, eu combei geral. Ai, peraí. Deixa eu deixar o Spin Dash, acho que é melhor, né? Mais safe, safe do biruleiro. Nossa! Opa, opa. Eu vi coisa ali em cima. Eu acho que tinha coisa boa ali. Deixou subir. Deixou subir só pra ter a certeza, né, pá? Ter certeza que eu não vou perder nada, né? Opa! Tá, tem um anel aqui, outro anel aqui. Talvez esse seja o caminho certo também. Não sei, né? Mas eu vou por cima só pra... Só pra garantir, velho. Eu não sei se eu tô no laboratório do Eggman agora, ou se eu tô na consciência do Sonic. Eu não entendi isso muito bem, honestamente, falando. Oi, tudo bom? E do nada eu tô na floresta de novo. Que diabo é isso aí, velho? Ele vai comer o Flick, né? É, ele vai comer. Eu vou me dar, me dar... O jogo fechou. O jogo fechou. O jogo fechou. Eu vou reabri-lo. Ok, mesma tela de load. Beleza. Ué? Eu voltei pra cá? Como é que diabo é isso? Eu perdi? Eu morri? Alguma coisa? Não, peraí, peraí. O Tails... Ah, não. O Tails ainda tá aqui. Eu ia falar. Pô, o Tails não tá aqui. O jogo já tá diferente, tá ligado? Mas o jogo fechou, então? É isso? Ah, mano. Pô, tava tão bom. Tava tão promissor. Não me fala que o jogo fechou. Eu vou ter que fazer de novo isso aqui. Pelo amor de Deus, jogo. Pelo amor de Deus! Ai, meu cacete, viu? Ó, é o seguinte, galera. O que que acontece? Tô jogando uma versão anterior do game. Porém, não é a mesma versão que eu joguei naquele vídeo. Essa versão foi lançada há mais ou menos um mês atrás aí. Só que é uma versão atualizada da versão que eu tinha jogado, tá? Até onde eu sei, a versão atual foi lançada, tipo, sei lá, cinco dias atrás. E só muda os gráficos e umas paradas assim. Mas o jogo, na sua estrutura, continua sendo praticamente o mesmo. Só que, na verdade, não. Porque o level design tá diferente, né? Vamos combinar que tá muito diferente aqui, feio. Isso aqui tá mais parecido com a primeira versão que eu joguei. Assim, os gráficos estão um pouquinho mais feios, assim. Mas eu não sei, eu achei mais... Pô, tem mais identidade aqui, tá ligado? Ó, tem esse level design bacana, meio doido, tá ligado? A flor tetuda de fundo. Uns espinhos aqui pra te assassinar, tá ligado? Coisa bonita demais, velho. E agora eu não tenho mais o duplo pulo. Então, bom, vamos ver se pelo menos essa versão tá funcional pra eu poder ver o que que acontece na história, né? Porque senão lascou, velho. Senão eu não consigo jogar nada aqui, mano. Eu testei mais três vezes e não funcionou, velho. Então... Ué? Ah! Que isso? Oxi! Tá, isso foi bizarro. Tá, aqui ele tem o... Ele tem o super peel-out, então. Pelo menos, ok. Aparentemente... Tamo mais safe aqui. Nossa, e a fase é bem mais longa do que normalmente é na outra versão, né? Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Me matei. Será que tem coisa na frente? Tá, tem chão na frente, tá safe. Opa! Ok. Salvamos os animais aqui. Eu acho. Dá pra fazer aquilo de novo? Não, não dá. Não dá, não dá pra você sair voando de novo, infelizmente. Tá, vamos ver qual que vai ser a diferença dessa versão pra última, né? Tá, ele vai ver essa bomba aí. Vai trocar porque ele é um imbecil. A cutscene é a mesma, tá? Eles reutilizaram, então, a cutscene dessa outra versão, na versão mais nova, que não tá funcional por alguma merda de motivo. Então, vamos nessa versão antiga mesmo. Tá, a música parece ser a mesma, o cenário também, o Sonic tá um pouquinho mais rápido aqui, mas... E tá de olho fechado? Como é que você corre num lugar desse de olho fechado, velho? Tudo bem que você tá em Silent Hill, né? Mas enfim... Ai! Cortou direto pra isso aqui, eu tô meio susto. Eu acho que eu entendi o que aconteceu aí. É... Basicamente, eles tão investigando, né? O Sonic, que ele tá com um vírus bizarro nele, e ele escapa do laboratório. Aquela fase que a gente jogou é o laboratório, basicamente. Essa voz cagada, mano, da inteligência artificial num tanque, é muito boa, é muito boa, cara. Não dá não, velho. Bom, ok, vamos agora fazer a fase. Tá, aparentemente agora é a Scrap Brain mesmo, né? Opa, o que é isso aqui? Não sei o que é, mas é mais um, alguma coisa. Tá, tem a Decidona. Será que o level design é o mesmo aqui nessa parte? Deixa eu pular aqui. É, é o mesmo level design. Tem a molinha pra... Eu imagino que a gente já vai terminar, né? Ah, opa, tem um bagulho de... De cuidado. Eita, o que é isso? Uma mão? Uma mão robótica? Que diabo é isso? Ó, a fase tá bem maior, diga-se de passagem, né? Ok, vamos tomar um certo cuidado aqui, porque... Parece que agora a gente tem uma experiência mais completa. Perto da... Por que a versão mais completa é a versão anterior? Isso não faz o menor sentido, cara. Pô, poderia ser assim a outra versão, né? Mudar somente os gráficos. Tá, tudo bem. Eu sei que ele tá, tipo, editando ainda as coisas e tudo mais. Não é uma versão completa. Ele deixou bem claro isso. Mas ainda assim, essa versão anterior tá mais completa que a nova? Que diabo é isso, cara? Vou nessa versão mesmo, então, filho. Tá, eu vou me deparar com alguma coisa, né? Pronto, escapamos do laboratório. Olha, eu tô ali, ó. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui ainda. Oi! Eu fui de costa pra fora lá da fase, tá? Cruzem os dedos. E vamos torcer pro jogo não travar aqui, velho. Nossa, quanto ponto? Meu Deus do céu, quanto ponto, velho? Tá, vamos ver. Cruzem os dedos. O alto das graças, velho. Tá, ele conseguiu sair do laboratório e agora ele tá infectado com a parada e ele vai comer o Flick. Tadinho do Flick, né? Digitem F pelo Flick nos comentários, gente. Porque é isso. Ok. O jogo fechou. E olha o meu desktop, que coisa linda, né? Sim, eu propositalmente deixei o meu desktop aberto porque essa versão anterior falava que mudava a imagem. Eu queria ver que imagem que mudava. E essa imagem bonita aqui dos nossos trios de protagonistas e o nosso único vilão. Tá vendo como eu acertei no português aqui? Tô bem demais, né? Bom, vou reabrir o game aqui pra ver o que vai acontecer agora porque isso é pra acontecer mesmo, tá? Então tá... Por enquanto, aparentemente, tá certinho, tá? Vamos apertar o Enter. Aí, ó. Agora, por que que a outra versão não funcionou mais? Eu não sei. A não ser que a outra versão só tivesse sido feita até aquele ponto. E essa é a versão completa, né? Pode ser isso também, né? Não sei. Eu vou dar uma averiguada depois no YouTube. Ó o Tails voando, cara, com essa bundinha arrebitada. Que fofo, velho. Tá na academia, mano? Na academia eu levanto peso assim, ó. Tem que arrebentar a bunda, tá ligado? Treinar as pernas pra ficar bonito, velho. Pra treinar a perna e ficar bombadinha. O que que é isso aqui? Isso é uma chave? Ok, eu quero dar o fora aqui. Sala de teste. Ah, tá. Eu tenho que vir na porta, né? Ok, aqui a gente sabe que foi aqui que deu aquele jump scare eterno, né? Creio eu que agora não vai ser o caso, né? Então vambora. Adoro essa mu... Pô, só porque eu ia elogiar a música, velho. O jogo já... O jogo já leu o que tava... Tá. Ali em cima é o momento, Tails. Toma cuidado. Vai vir jump scare se a minha matemática mental estiver correta. Vamos ver? Eu sabia. Eu sabia! Sabe que eu fiquei preso nisso? Tá, agora passou. Agora vamos ver a continuação desse jogo. Let's go! Essa cutscene a gente não viu ainda. Tails. Foi a Mimir também. Ah. Sonic colocou cópias dele ao longo do lugar. Não se preocupe. Você pode... O quê? Meu Deus. Ai! Morri. Ai! Nossa, o que é isso? Caraca, peraí. Aperta Star. Vamos continuar, fio. Tela de game over, bonita. Não se preocupe. Você pode destruir, mas cuidado porque a sua força é equivalente ao Sonic. Eu posso... Ué. Cadê aquela cópia lá que tava aqui, fio? Eu vou de Spin Dash hoje, não sou otário. Tá. Vamos tentar meter o louco aqui. Eu não confio muito em lugares escuros igual esse não, véio. Eita, peste! Eu tô na água. Ih, lascou. Cê nada, fio? Cê nada sem os seus braços? Parabéns. Cê nada só com o rabo, véio. Esse rabo deve estar bombado, hein? O que era aquilo lá atrás? Eu prefiro não vou... Ai, tem umas mãozinhas ali dando tchau. Tá dando tchau pra mim! Cuidado, vambora, vambora. Opa, peraí. Cuidado com essa mola, que essa mola vai me lascar, que eu tenho certeza. Eu vou só no Spin Dash, fio. Não tô nem aí. Parece que eu tô numa espécie de, sei lá, o level design me lembra o level design do Sonic 3, mano. Tá. Tô numa ponte de fogo agora. Tem umas luzes saindo ali de baixo. Eita! Feio de... Ai! Ai! Fala o meu nome certo, pelo amor de Deus. Uma vez na vida. Ele não falou o meu nome certo, falou o Gabri. Que é o nome que tá no meu PC, porque o cara que foi fazer a formatação inicial, ele colocou o Gabri, véio, ao invés de Gabriel. Ok, tamo com o Knuckles agora. Knuckles com redesign na Hydro City Zone versão seca. Não, deixa quieto. Ó a música. Música maravilhosa, véio. Eu amo essa música. Amo de paixão, véio. Amo demais, cara. Inclusive, tem uma versão dessa música que toca lá no Generations que é sensacional. Opa! Nossa Senhora. Aí o Sprite do Knuckles volta e o Sprite normal. Calma aí. Segura. Segura no pau, Knuckles. Segura no pau, fio. Vamos com cuidado. Eu tô travado aqui. Pera. Ó! É isso aqui. Sai que vai me levar lá. Ó! Ok, fui. Nossa, olha esse remix que bolado. Futuro. E virou Sonic CD, fio? Tá maluco? Que bonitinho, véio. Se fosse fácil assim, viajar no tempo, eu ia viajar o tempo inteiro, véio. Né não? Viajar no tempo e comer aquele lanche de novo pra não engordar, véio. Top de... E aí, meu filho? Ah, tá. Que bom. É, senhoras e senhores. O futuro não tá muito promissor, não, meu nobre. Tá tudo quebrado, mano. Chamo o Jacã pra resolver o problema nessa cozinha, meu nobre. Tá tudo feio, ó, mano. Cheio de suco, de molho de tomate espalhado e cabeça por aí de bicho morto, véio. Lindo demais. Eu gostei desse pezinho todo cagado do Knuckles correndo, véio. Bom, mas, cara, uma coisa é admirável, véio. Ó, o background também, obviamente, não é o do Sonic 1, mas é parecido! Nossa, bicho frio das graças. Eita! Ai! Agora que você está morto, você realmente parece uma vítima. Por que não movemos para o... O que é isso? Ih, o Mighty, véio. É o Mighty, cara. É o Mighty... Gata! Oh, peraí, peraí. Ah, posso dar umas chumbadinhas no chão, então? Eu acho que no Sonic Mania tem isso aqui, né? No Sonic Mania Plus. E ele não morre pra esse... Esse barulho desgraçado. Ok, o que que eu... Ele tem Spin Dash também, tem Super Pew Out. Tá, obviamente... Para com esses gritos, tá me dando um arrepio no cagado. Ih, a internet travou, ó lá, ó. A internet tá butando de novo, véio. Ei, internet da terra, hein. Opa. Tá, eu já não consigo pular. Esse é o Mighty? Não, é mentira. Esse é o... Esse é o Ray? Ray? Mighty? O Mighty está liberando a saída. Você precisa encontrar... Tá, ele vai chegar em você depois. Então esse aqui é o Ray. O Mighty está abrindo a... Meu Deus. Nossa, ele podia voar, né? Será que é tão bom se ele voasse, mas ele... Para com esses barulhos desgraçados, véio. Tá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Esses gráficos são bem bizarros, diga-se de passagem. Nossa, esses velhos estão me dando uma agonia, cara. Nunca eu vi isso aqui toda hora, mano. Pera aí, vamos lá. Vamos fazer a boa. Fazer bonito agora, filho. Vai! Vamos, Ray. Voa! Voa, campeão. Pera aí. Vamos subir aqui. Nossa, mano. Ainda bem que ele pula mais alto. Bem mais alto. Olha lá, a internet, ó. A internet, filicano. Reconectando lá. Uma bosta, véio. É isso que acontece se você tenta instalar a internet do... Ai. Mamei, mamei muito. Mamei forte, véio. Será que tem coisa aqui embaixo? Opa! Tá, tinha uma... Até o HUD escondeu. Pera aí. Isso não era pra acontecer, né? Nossa, a música tá me assustando, cara. Que diabos de música é essa? Vai pro inferno, mano. Não tem nada pra cá. Eu prefiro não correr o risco de atravessar o chão ali, porque vai que eu, sei lá, dou um softlock no game. Vamos por cima. Vai, Ray. Vamos embora. Faz o trabalho bem feito, mano. Pelo amor de Deus. Tá fazendo esse trabalho porco que você tá fazendo, mano. Deus me livre, cara. Ah, pera aí. Que eu preciso. Ai, ai, ai. Calma, calma. É lá pra frente que eu preciso ir, né? Tá, tá, tá. Calmou. Aqui, a gente sobe aqui, com calma, na plataforma da Green Hill. Para com essa música cagada. Tá me dando medo. Ok. O que que ativou isso aqui? Eu não sei. Eu só abri. Ai, alguém vai mamar. Alguém vai morrer. Vai ser só a cabecinha nele. Quer ver? O Might pode usar o All Jump. Usa habilidade para sair daqui e pegar o Ray. All Jump? Louco, que chique. Pera aí, como é que eu... Ai, calcete! Pera aí, ele tá vindo. Nossa, que cagaço que deu, mano. Pera. Dane-se, eu vou embora. Vou embora, dane-se. Ai, não tem muito como ir embora, né? Não tem muito como ir embora, né? Ai, mamei muito forte. Pera aí. É, morri. Nossa, me deu um cagacinho isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ai, me deu um negócio ruim. Ele vindo atrás de mim, um monte lentinho, velho. Pera aí. Pera aí. Ah, tem coisa ali em cima. Eu achei que era um teto. Boa, parabéns. 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 Para, foco imenso. Pelo menos as vidas não dropam, né? Só porque eu faço... Ah, não. A vida dropou, mas ela voltou. Beleza, eu tenho infinita chance. Agora não tem desculpa, hein, Gabs? Não vai abrir o vídeo do Sunfire, não, pra regar, não, meu filho. Vambora. Os guris, vamos lá. Ah, chegamos. Ah, fo... Ih! Se agarrou também, velho. O Sonic quer uma ajuda aqui, ajuda. Ai. Eu deveria ser imune a esse tipo de coisa, né? Oi. Zou, oi! Eu ia zoar a olheira dele. Ia falar que a olheira dele tava com a minha nesse dia de domingo, mas não. Que bosta, né? Pisadinha. Tá, isso foi melhor. Isso foi um pouquinho melhor. Agora, eu tiro uma cisquinha, uma risquinha aí do bagulho. Parece que você tá perdido, tá? Eu vou te dar uma chance para me entreter. Se você não fizer isso, eu vou me entreter com outra pessoa. Vai lá, sai na noite. Bom rolê pra você. Tomara que você ache alguém legal. Que merda é essa? Eu tô jogando? Metal Sonic! Metal Sonic! Metal... Mano, que fase desgraçada é essa? Ok, esse jogo realmente subiu no meu patamar. E não foi pouco não, tá? E não foi pouco não, tá? Cara, que desgraça de fase é essa? Mano, o que que é isso, velho? Parece que eu tô numa fase do jogo da Alice, do Madness Returns, velho. Parece que eu tô no meu pior pesadelo, tá ligado? Olha só, velho. Parece um desenho perdido do cartonejo. Ô, a galera toda aí, ó. Todo mundo hipnotizando. Sonic, sua cabeça tá meio errada. Ele tá levando embaixo dos braços a cabeça, velho. Que fofinho, mano. Ih, pior que ele tava mesmo. Ai, que nojo. Que horror. Gente, que horror. O cadáver dele tá andando. Tem até um cachecol roxo saindo. Cacete. Esse Slenderman aí amarelo ao Tails, velho, com cachumba? Eu acho que você foi inútil o suficiente pra mim. Ponto ME. E você, Gabriel? Você quer se juntar à nossa família também? Não, obrigado. Eu tô bem aqui com a minha. Eu acho. Ainda tem duas almas que precisam ser limpadas e purificadas do mal. Esse é o nosso único grande plano para fazer Deus voltar ao nosso mundo. Amém. Ai, meu cacete. Agora virou CL.XZ? É isso? Tem que pular nele? Tails, esse é você. É! Ele só tá com dor nas costas. Dor nas costas da academia. Levantou muito peso, né? Tá ligado? Só treinou perna, mano. Tá bom demais. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui, velho? Nossa, mano. O jogo não para mais, velho, de me surpreender aqui no melhor sentido. Peraí. Tem coisa pra lá. Mas a Amy é lenta pra caceta também, né? Vamos combinar que a Amy é muito lenta. Tá, peraí. Ai, meu Deus. Oi, tudo bom? Será que eu preciso bater nele? Acho que não, né? Bom, eu toquei nele. Se eu conseguir aqui pra trás, é porque eu consigo me esconder, né? Nossa, Amy do céu, velho. Meu Deus. Corre de direito, velho. Vamos subir na casa da árvore aqui. Chegar lá na casa do KNB, turma do bairro. Ó, outro otário aí. Acho que eu preciso tocar em todos esses otários do Tails, né? Vamos escondidinho, velho. Vamos escondidinho aqui no mato. Né, Amy? Sempre bom você tomar muito cuidado com o lobo mau. Será que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que bater em todos eles, velho. Eu acho que eu tenho que chegar nele. Mas como é que eu chego lá? Eu não consigo chegar ali em cima. Peraí. Ah, eu consigo pular mais alto. Tá, esquece. Eu consigo pular mais alto, sim. Então, vamos testar as minhas novas habilidades aprendidas aqui. Recém-aprendidas. Será que isso aqui é um jogo de pique-esconde? Isso aqui eu sou o pique? E o Tails é o esconde? Talvez. Talvez. Ai, caceta! Nossa, eu fiquei um pouquinho em choque agora. Eu confesso, mano. Esses modelos 3D estão me pegando um pouquinho. Ih! Um feitiço, um demônio. Ih, deu tela vermelha. Deu tela vermelha. Já pode aposentar esse PC aqui. Deus nos ajude. E ajude meu PC também, velho. Se bem que esse aqui não tem muita salvação, não, velho. Esse aqui é só fazer um churras e botar pra esquentar no PC. 30 de junho de 2023. Tá, parece que esse foi o fim do jogo. 30 de junho de 2000. 30 de junho? 30 de... 30 de junho foi há 5 dias atrás, não? 30 de junho foi há 5 dias? 30 de junho foi há 5 dias atrás, não? Então, peraí, você realmente baseou o final do jogo num teaser pra um bagulho que não funciona? Parabéns. Se não fosse esse final, eu ia realmente considerar esse como um dos jogos mais daoras de terror de Sonic que eu já joguei aqui nos canal. Meus parabéns. Ok, eu apertei o Alt F4 pra fechar o game e essa era a imagem que tava no meu desktop. Bom, na minha opinião, pelo menos esse final agora tá oficialmente redimido. Pois é, meus consagrados e minhas consagradas, finalmente, depois de quase um mês de espera, conseguimos zerar esse game da forma correta, tá? Pelo que eu verifiquei aqui, aquela versão inicial que eu joguei aqui no começo desse vídeo, era só aquilo mesmo, tá? Porque ainda não foi feito, tá? Já essa segunda versão que eu joguei aqui, que no caso se trata da versão anterior, se trata do jogo completo, pelo menos até o presente momento, tá? Então vamos ficar na guarda aí pra ver se teremos uma continuação deste jogo que, honestamente, superou muito as minhas expectativas, tá? Não é todo dia que você vê um jogo de terror do Sonic aí com uma identidade própria, com os gráficos basicamente feitos à mão e também com cut series 3D, com dublagem e tudo mais. Enfim, a história tá muito bem contada, o design dos personagens foi bem grotesco também. As mortes foram, é... mais ou menos, mais ou menos, tá ligado? Mas de qualquer maneira, eu achei bem bacana este game e eu vou ficar na guarda de uma atualização. E você? O que você achou do jogo? Você curtiu também? Você ficou aterrorizado? Pra você esse jogo se redimiu? Pelo menos pra mim, sim. Então, eu fico na guarda aí pra ver os comentários de vocês e com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, porque senão o bichinho vai ficar bravo, tá? Ah, um detalhe! O nome do jogo não é Me Afligiu, como eu falei no outro vídeo, não. Na verdade, o afflicted.me é o nome da entidade, tá? O afflicted é a entidade e o ME seria a extensão do arquivo do PC. É tipo, sei lá, merda estável. Por assim dizer, tá? No mais, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e... Tchau!